minhas seguidoras hoje estou feliz como todo dia né e eu vou começar esse vídeo aqui com uma canção de felicidade deixa isso pra lá vem pra cá o que que tem se não tá fazendo nada nem entra não você tá fazendo você tá no canal de mames né mames nós vamos falar de um monte de coisa vamos falar de uma peça chave vários looks vamos falar de uma surpresa eu vou dizer só daqui a pouco fica aí que vocês vão ver de pele de cabelo tudo que envolve o universo feminino vim bora conferir bom meninas eu disse eu disse que hoje nós temos uma surpresa e olha por isso que eu já comecei aqui nesse dance nesse canto pra vocês é muita felicidade eu vou pedir até para o papis por uma música né daquela de impacto o nosso primeiro recebido eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês porque tudo isso né que tá aos poucos vai acontecendo porque eu sei que vocês aí desse lado torcem pela gente e falam sempre palavras que de muito carinho né nos incentivando então eu podia deixar de vir aqui no canal no youtube aqui no canal pra vocês com vocês abrir esse recebidos então minhas queridas tem que pôr o óculos né eu vou começar pela linda sacola que veio na sacolinha gratidão gera gratidão né o que dizer linda sacola já diz tudo pratique pratique tem que pratica gratidão né gente eu achei uma graça agora né ela mandou um presente presente que eu achei a coisa mais linda gente olha que lindo todo espelhado é um porta joias né gente um porta joias todo espelhado gente dá vontade e olha que lindo com esse puxador aqui olha maravilhoso ali vocês vão deixar no quarto vou deixar de abrigar a decoração talvez aqui a sala eu vou pensar como fazer tá gente depois eu falo achei muito bonito né é muito educado né eu achei muito fino né o presente o mimo como diria né e abrindo aqui tem uma cartinha que eu vou ler tá gente oi mônica vai ser um prazer fazer parceria com você e a ama mimo escolhi com muito carinho adoro vocês ai gente então e nós adoramos o que nós fazemos aqui né gente então aqui gente vocês estão curiosos né mônica o que será que tem aqui dentro desta este mimo desse porta joias maravilhoso espelhado chiquérrimo né o que eu vou falar com vocês aqui gente é é um clareamento tá ela vem fazer uma parceria com a gente clareamento dos dentes tá e aqui dentro vieram o gel né eu vou recusar que você aplica na plaquinha gente a plaquinha eu já possuo porque eu já fiz clareamento né embora eu parei não terminei o clareamento né eu fiz o clareamento para o casamento da Ana no ano passado que a nossa seguidora sabe e eu falo uma coisa gente antes de mostrar aqui eu acho isso é pra mim pelo menos foi uma questão muito importante porque eu nunca tive os dentes brancos brancos né eu acho eu olhava nas pessoas tirando foto aquele sorriso bonito aqueles dentes brancos tanto eu como a Ana a gente falava ai mãe olha que dente bonito eu vou dizer a verdade eu não sorri eu ficava aquele sorriso aquele sorriso meio amarelado que não abre nem a boca não mostra o dente isso não é porque agora que eu tô falando eu já fiz né gente então foi uma coisa que quando chegou no casamento da Ana e faz parte da lista de casamento a gente quem não sabe faz parte da lista de casamento ao dentista dentista ginecologista mas não sabe dentista lógico a gente vai mas quando chegamos lá eu falei pra Ana tá na hora da gente fazer ainda mais você que a noiva um clareamento e a gente fez a gente começou a fazer depois chegou perto do casamento a gente né gente foi uma correria danada paramos de fazer mas o pouco tempo que fizemos eu achei que já deu uma boa clareada tá gente eu tenho dente meio amarelado por causa de vida muito antibiótico né então meu dente nunca vai ficar branco 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 que a gente vai ficar vai ficar mais claro vai clarear mas não vai ficar branco aquele branco que a gente dói o olho né gente então cada um tem que ver até onde quer ir né que quer chegar e eu comparo as fotos que eu tinha eu tinha umas fotos que eu vou olhando aquelas fotos eu vejo que deu uma boa clareada né o da Ana clareou bem mais porque a Ana graças a Deus nunca teve problema de tomar antibiótico nada então o dela chegou lá né bem mais fácil e agora como eu falei eu já possuo a plaquinha porque eu já fazia a minha placa né então ela só mandou o gel tá o gel pra você você coloca dentro dessa plaquinha aqui né dentro dos buraquinhos aqui e encaixa nos dentes é bem fácil de fazer gente esse é pra fazer a gente faz em casa tá faz em casa você faz você vê quanto tempo você quer ficar né mas qualquer pra tirar dúvida pra vocês tal vocês ou me chamem no insta ou deixa aqui nos comentários eu passo o contato dela pra vocês aí ela explica melhor pra vocês como funciona né gente esse clareamento os dentes mas eu já fiz tá gente eu já fiz eu já fiz agora eu vou continuar com esse aqui ó eu vou abrir até pra vocês verem né é uma seringuinha tá gente aí você vai encaixar essa ponteirinha aqui eu não vou encaixar agora porque senão e já tem já tem o gelzinho dentro da da seringuinha tá então é bem prático de aplicar gente e não precisa de botar muita muito gel também tá gente tem uns dentes da gente são menorzinho então vai é bem pouquinho tá eu lembro que quando eu fiz foi assim então meninas se vocês quiserem mais informação já sabem me chamem lá que eu faço pra vocês mas eu acho pra mim fez muita diferença né eu acho que assim tudo que envolve o universo tudo que é pra melhorar né gente tudo que a gente se sente melhor e eu me senti bem melhor os dentes ficaram mais brancos e eu senti mais vontade de sorrir sabe eu antes ficava assim bem cabulada me sentia bem né então nosso primeiro recebidos amiga começamos por aqui né e se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos né então quis compartilhar com vocês porque a minha alegria é com vocês que eu tenho que compartilhar gente né e a gente faz tudo isso pra vocês então está aqui o nosso primeiro recebidos vou guardar a cartinha com muito amor gente inclusive a Ana trouxe aqui pra mim chegou na casa dela aí ela veio no caminho trouxe a caixinha que a Ana né toda delicadinha trouxe na sacolinha no táxi toda ela mãe cuidado mãe que isso quebra tá é espelhado não sei porque gente eu sou tão jeitosinha né a Ana já me avisou né não tá aqui gente agora gente falando aqui o papo com mamis me falaram ai Mônica lá nos comentários ai você o que que você passa no rosto né então eu falei gente eu vou trazer aqui pra seguidoras embora eu já tenha um vídeo mas eu quis trazer de novo pra vocês verem tá gente os cuidados que eu tenho vou botar o óculos gente que tem que ficar com óculos né o cuidado que eu tenho gente eu se você no primeiro vídeo que eu mostrei eu vou eu vou trocando os produtos né gente conforme eu acho que a gente tem que não a gente tem que ver o bolso da gente né gente a gente fala um produto aqui de repente pra mim é barato pra a pessoa não adotar não dá pra comprar isso pra mim é caro então gente procure o que tá dentro do seu orçamento do seu bolso não queira sair dando a louca comprando produto caro né porque a gente tá falando não gente a gente tá dando aqui uma ideia vocês comprem o que vocês podem comprar tá ah não mas ela falou pra comprar aquele não gente nem eu faço isso eu vou sempre procurar preço produto bom mas preço bom também né então eu vou começar aqui quando eu fiz outro vídeo eu tava lavando o rosto com aquele mousse da Nivea é da Nivea aí ele tava no fim aí eu falei pro papo ai preciso comprar outro pra lavar o rosto tá porque o meu tá acabando gente eu não fico precisa um produto pra lavar o rosto essa Glicari e eu já tinha skin care eu já tinha usado um creme quando eu fui no dermatologista ele me deu um creme nem lembro o que que era gente acho que era pra acne e eu sei que essa linha é boa eu gosto dessa linha aí eu falei bom se aquele creme me fez bem esse aqui deve ser bom aí eu falei pro papo falei ele tinha um ponto lá umas pontuação e ele tirou pra mim gente ele é um pouco mais caro agora depois eu pergunto pro papo que eu não tô lembrado mas ele é mais caro ele vem 120ml peles normais e mista sabonete líquido com ácido glicólico para a defesa da pele remove as impurezas sem ressecar justamente gente porque o mousse da Nivea quando eu lavava o rosto ele dava uma ressecada esse aqui é um gel é muito a textura dele é diferente e na pele assim ele dá uma refrescada e eu tô gostando muito desse aqui tem o pump né não precisa pôr muito produto também na gente não é? você vai pegar aqui é só um pouco e já faz bastante assim espuma não espuma mas né dá uma boa limpada na pele eu tô gostando dele agora eu mudei agora eu tô usando esse aqui tá? esse pra lavar o rosto o que eu faço? lavo o rosto com esse depois que eu saio do banho eu venho com a água micelar eu... gente que eu falei eu usava aquela da Biong porque o papo comprou pra mim daqueles aqueles buster lá de lifting dá um lifting na pele um efeito mate outro efeito glow e veio aquele água micelar eu tava usando por causa disso tá gente? mas você pode comprar água micelar vende todas as marcas em todos os lugares não precisa ser aquela a minha inclusive já acabou porque eu uso todo dia religiosamente aí eu usava aquela outra água micelar que é uma rosinha uma tarjinha rosa aí eu olhei essa aqui eu achei bonitinho e falei ah efeito mate eu vou usar né? então ele limpa demaquila matifica purifica e remove o excesso de oleosidade pele mista e oleosa é a minha é a minha mista e oleosa gente eu tô gostando tá? eu tô gostando eu tô usando esse aqui eu sempre usei da L'Oreal antes da Biong eu sempre usava da L'Oreal tá? então agora depois do banho que eu seco o rosto e tal eu venho com algodão e passo porque por mais que a gente lave o rosto gente sempre fica resíduo de maquiagem alguma impureza então é bom você fazer usar a água micelar tá? eu passo todo dia as vezes o que eu falo as vezes nem eu até você passando esse sabonete líquido não tira o rímel tem rímel muito difícil de tirar então eu gosto de passar esse aqui tá? então eu venho com aquele e passo esse aqui depois gente o que eu faço eu passo esse aqui esse creme da Neutrodina Hidro Buster gel eu tô gostando gente eu tô gostando é um hidratante né? e eu passo logo depois que eu tomo banho a pele já dá uma ressecada por mais que você aí eu já passo esse hidratante que eu acho que a pele já fica bem sedosa você passa a mão assim já dá eu passo esse e pra área dos olhos eu passo esse da mesma linha gente tá? Hidro Buster gel gel cream a área dos olhos que eu passo bem aqui eu passo assim gente eu ponho uma gotinha aqui outra aqui e faço um movimento circular tá? que é o gel para os olhos né? e gente são esses os eu tenho também uma vitamina C já nem trouxe ela aqui pra pra matar eu tenho vitamina C mas no caso não uso eu tô um pouco de preguiça mas tem que usar viu gente? tem que usar aí também para pro lábio às vezes o lábio fica ressecado o cotovelo fica ressecado eu gosto de passar esse aqui gente esse cicaplast B5 da La Roche Possei eu gosto de usar gente eu passo no lábio eu passo no cotovelo ele dá uma restaurada sabe? nas olheiras também você pode passar um pouco então eu também uso faço uso também né? não é toda hora mas quando eu vejo que tá muito ressecado eu gosto de passar facilita bem quando você vai passar um batom gente ele desliza porque às vezes o lábio fica bem ressecado ainda mais que essa época agora tá verão né gente tá os dias da semana passada ela tava inverno então essa bagunça de clima né? e é isso é agora outro outro truque que todo mundo fala ai Mônica pele maravilhosa gente eu antes da maquiagem ainda mais quando eu vou fazer vídeo pra vocês que nem hoje ou quando eu vou no shopping ou quando vai sair alguma ocasião especial eu gosto de usar esse Biang tá? lembra que eu falei que o Papis me deu me comprou uma promoção de quatro né? dois desse Studio Prime que é o efeito mate dois desse e dois do outro glow eu na hora não pensei né gente eu por mim tinha comprado todos esses todos os mate tá? eu prefiro eu gosto mais pra minha pele desse do que o glow que o glow daquele brilho eu prefiro ter comprado quatro desse mas né Mônica vamos usar assim mesmo né? esse aqui gente eu passo antes de passar maquiagem faço todo isso eu passo o hidratante e tal da área dos olhos e tal e depois eu passo esse aqui gente que até eu já fiz um vídeo e mostrei que é um conta gota né? que é desse produto aqui ó e aí você passa pinga aqui, 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 aqui gente aí você vai com batidinha você passa todo o rosto gente ele dá um efeito assim um efeito lifting ele dá uma, sabe? dá uma esticada na tua pele você já sente que dá uma esticada e outra coisa né gente se você ficar com a maquiagem muito tempo a maquiagem dura mais né? dura bem mais e a base a base tudo, a base desliza melhor quando você tá sem ele você, a base é mais difícil pra você passar então eu não tô ganhando nada tá gente? eu tô falando porque eu vi essas blogueiras fazerem e comprei pra mim já tô no quarto vidrinho desse então aí eu faço eu gosto de uma coisa que eu acho que é maravilhosa é o efeito cinderela né? e eu passo esse aqui eu acho que ele dá assim uma boa sabe? dá aquela esticada gente você fica esticada né? é um dos segredos que eu uso na maquiagem tá gente? fica tudo melhor tá? e eu acho que dá um tchan né? então segredinhos né gente? vamos conversar papo de mames com as amigas aqui né? aí gente falando agora de pele é isso né? agora voltando ao cabelo que eu falei que eu comprei aquele óleo que eu não achei argã e macadâmia agora já no no youtube já me deram até uns links nos lugares que eu posso achar né? eu vou procurar depois eu falo pra vocês que eu comprei esse óleo aqui que eu mostrei 18 mais 3 gente esse aqui é bom 18 mais 3 se 2 é bom 18 mais 3 é ótimo né filha? eu já fiz hidratação com ele gente maravilhoso gente eu tô pra aquele acho que todo tipo de óleo não sei pelo menos esse aqui tanto só o argã quanto esse aqui eu fiz uma hidratação com esse aqui gente ficou maravilhoso só que tem uma coisa né gente eu vou dizer esse aqui olha o tamanho do buraco gente você tem que tomar cuidado na hora de você colocar na hidratação porque se você virar um pouco a mais você é capaz de ter que jogar a hidratação toda fora o teu cabelo vai pesar gente porque isso é um óleo se até você já tem a raiz oleosa o seu cabelo vai pensar vai parecer que você não lava o cabelo uma semana então que dica eu dou eu tenho esse aqui um outro óleo que eu tenho da Oceve inclusive ele tá acabando tem o restinho o que eu vou fazer eu vou abrir e vou colocar aqui dentro porque gente facilita esse pump aqui ó o pump é mais fácil pra você devagarinho introduzir o óleo tá então se eu tiver o gubidrinho que tá acabando pega abre ou se você vai lavar alguma coisa e coloca lá dentro gente porque fica muito mais fácil pra você passar pra você colocar na hidratação porque aquele ali gente tem que tomar cuidado eu como já sei comer eu fui bem devagarinho pra não deixar virar um monte de produto tá então é um segredo é bom ter o pump tá pra vocês colocarem direitinho e não passar da cota e outra coisa é uma coisa de perfume né gente tá me perguntando ai Mônica perfume e tal gente eu vou dizer de um perfume que eu gosto pra mim que eu amo e tem outros também né gente mas um pra mim funciona muito bem no meu corpo e é fixa é esse aqui 2x 2x amiga a gente tem que ser sexy em algum lugar né pra sexo a gente usa o perfume olha aqui 2x 2x gente inclusive eu vou chorar que acabou tá ó gente acabou o perfume que ele vem assim essas duas sai aqui tá acabou gente ai cheira esse perfume gente pra mim pelo menos ele fixa ele fica assim parece que é um perfume totalmente diferente do que é eu tenho uma amiga minha que ela falava a Mônica que perfume é esse que tá usando e ela tem tudo que é perfume ela é a filha as filhas conhecem tudo que é perfume no meu corpo ela nem identificava porque ele fica muito gostoso então eu acho assim que os perfumes da Carolina Herrera a fixação é muito boa tá então esse é um perfume que quando eu tenho que sair fazer alguma coisa é um perfume lógico dia a dia eu tenho outros né gente mas pra sair tudo eu gosto desse perfume aqui tá inclusive eu acho que vai de de corpo né gente vai de de pele porque eu tenho uma vizinha aqui que ela comprava ela usa o biografia da Natura nossa gente maravilhoso ela passava eu desci a escada tava cheiro na escada no elevador eu falei gente eu vou comprar esse perfume porque perfume maravilhoso gente eu comprei eu tomava banho daquele biografia eu ia até a porta sem perfume aí eu dei pra minha mãe que a minha mãe também assim tudo perfume que ela passava destacava pra mim biografia não funcionou né então depende muito de pele depende muito de você ir lá testar né pegar uma mostrinha nas lojas ver passar um pouco ver como é que fixa o teu corpo né gente então são assim umas dicas né que a gente vai trocando figurinha aqui já tiveram muitas dicas de cabelo eu vou até anotar aqui pra depois falar pra vocês que é muita coisa gente já deram dicas de até do boticário do marinho do boticário que é boa depois eu tenho que olhar lá gente eu de cabeça não lembro né e agora gente falando voltando também a falar daquele assunto das varizes que muita gente veio falar perguntar né gente só uma coisa né que é muito importante que eu não deixei claro naquele vídeo e eu vou falar agora sempre procura né um profissional né gente lógico e eu dei sorte porque o papis foi lá e o papis gostou e me falou apesar que eu não tinha visto não sabia nem uma pessoa que tinha secado varizes nada né gente deu sorte deu ir e dá certo a moça é muito boa a médica era muito boa mas vocês tem que sim profissional bom né tem que saber trocar assim perguntar ver se alguém fez como é que é né o profissional é o importante né gente então tem que primeiro ver o bom profissional pra depois você fazer também né não vai sair dando a doida entrando em qualquer lugar né gente também aí não dá isso que eu falo então veja bem o profissional tenha referências né procure ir lá uma consulta lá vai ver se você gosta né pra você poder ir mais tranquila tá gente só queria falar isso pra vocês porque fica uma coisa assim meio jogada né e muita gente já falou que fez né e que nem a gente acha que é só coisa da gente mas muita gente já falou que fez fez gostou e me perguntaram o endereço da médica gente fazem muito faz muito tempo que eu falei até no vídeo faz muitos anos que eu fiz eu encontrei o telefone liguei mas não atende mais o número talvez ela já tenha até saído dali agora estou triste porque eu perdi a mulher a médica também que fazia o negócio das varizes mas se eu souber de alguma outra e né quem mora aqui em Curitiba né porque eu sou aqui de Curitiba eu deixo aqui pra vocês tá não esqueça não realmente não consegui e 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 a vocês tudo o que vocês quiserem né a gente tá aqui pra ajudar tá espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham uma um bom feriado que vem pela frente né se divirtam né tudo com aquela aquelas precauções né gente máscara álcool em gel distanciamento social né e tomando todos esses cuidados um grande beijo